Monogamia é puxada pela colonização e marcada por religião e economia, dizem pesquisadores. Forma desrelacional se solidificou junto com a formação do Estado Nacional e teve criação do casamento civil na Revolução Francesa com o Mar... Deixa eu te explicar uma coisa, cara. Deixa eu te explicar uma coisa pra você, cara. Primeiro que é a seguinte. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, não havia uma sociedade comparável com a sociedade europeia. Você está falando de sociedades tão distantes, não só fisicamente, mas em termos de costume, que não dava pra equiparar uma coisa com a outra. Uma das coisas mais óbvias, mais nítidas, é que os índios andam nus. E isso chocou a sociedade portuguesa. Quando chegou aqui, os caras chegavam e falavam, mano, tem um monte de gente pelado aqui, com as suas vergonhas expostas. Segundo a carta, eu não lembro agora quem escreveu, se foi o Américo Pespúcio ou... Eu não lembro quem foi que escreveu, ou o Perovaz de Caminha. Não sei. Com vergonhas foi o Perovaz. A vergonha foi do Perovaz? Enfim. E é óbvio, cara. É óbvio, cara, que você não tinha monogamia aqui no Brasil. Todo mundo sabe que a sociedade indígena é completamente diferente da sociedade europeia. Inclusive, vou te contar uma coisa, um registro histórico aqui. Você sabe que durante a... Não é a catequese, como é que é? Quando você vai... Comunhão. Não, não, não. Quando você vai tornar o índio cristão, como é o nome desse período? É a catequização. Catequização? Durante a catequização dos índios, um padre chamado Manuel da Óbrega e outro padre chamado Padre Anchieta vieram para o Brasil. Eles embarcaram lá em Salvador, for descendo e chegaram aqui em São Paulo. Quando eles chegaram aqui em São Paulo, eles... Eu não lembro... O padre Anchieta, se não me engano, ele era bem mais velho. Ele já era um cara com vasta experiência, né? E ele era muito tradicional. E ele encontrou aqui um português, que foi o primeiro paulista, chamado João Ramalho. O João Ramalho, não se sabe ao certo, mas muito provavelmente ele foi um náufrago. Ele naufragou aqui perto da costa de São Paulo. Quando ele chegou... Isso antes dos padres chegarem. Ele naufragou aqui. Aí ele caiu lá em São Vicente. Aí ele pegou, conheceu uns índios lá, subiu a Serra do Mar. Gente, subiu a Serra do Mar em mil... Sei lá... Século XVI ou XVII? Não, não. Século XVI. Em 1530 e alguma coisa. Era um baita desafio. Inclusive, o nome Fila Indiana não é por causa da Índia. É por causa dos índios do Brasil, que eles andavam em filas indianas, nessas trilhas indígenas que subiam Serra, desciam Serra, iam até o Peru. E aí ele subiu. Essa trilha chegou aqui em São Paulo. Chegou aqui em São Paulo, ele conheceu os Tupiniquins. Um povo indígena aqui, Tupiniquim, cujo chefe máximo dos Tupiniquins era o índio Tibirissá. E o índio Tibirissá, ele tinha uma filha muito bonita chamada Bartira, a Índia Bartira. João Ramalho se apaixonou pela Índia Bartira e casou com a Índia Bartira. Ele aprendeu a falar o Tupi, ele ficou amigo dos índios, ele ficou brotherzão. E ele conhecia todo mundo e ele era gente fina e ele casou lá com a Índia Bartira. O fato é que a sociedade indígena Tupiniquim não era uma sociedade monogâmica. Logo, o nosso querido amigo, o primeiro paulista João Ramalho tinha várias mulheres. Ele tinha Índia Bartira como sua esposa e como sua principal, vamos chamar assim, e outras tantas mulheres. Quando os dois padres chegaram aqui, chegou o Anchieta e chegou o Manuel da Nóbrega, o padre Anchieta era mais velho, mais tradicional, mais ortodoxo, né, e ele conheceu o João Ramalho e imediatamente falou, você vai ter que abrir mão de todas as suas outras mulheres. Você vai ter que casar com a Índia Bartira nos costumes europeus e levar uma família como os índios europeus. E o João Ramalho falou, não, meu irmão, sai lá de Portugal, né, ele tinha uma esposa em Portugal, inclusive. A história de João Ramalho é uma história que ela é pouco documentada, mas ele tinha uma esposa em Portugal. Fugir da minha mulher lá em Portugal, naufraguei aqui no Brasil, conheci a Bartira, tô comendo geral. Vem você agora, anos depois, vem me dizer o que eu tenho que fazer. Ah, vá pra casa do Chapéu. E o padre Manuel da Nóbrega, que adorava escrever e ficava contando essas histórias e registrando essas histórias, era um padre mais jovem, era um padre mais, meu, vamos entender o que... Se a gente quiser catexar esses caras, nós vamos ter que falar do Pi, nós vamos ter que ficar amigo deles. E quem é amigo deles? O João Ramalho. Nós vamos ter que ser amigo dos amigos. Não vai ter jeito, a gente vai ter que ser amigo do cara que é amigo dos tupiniquins. Não tem jeito. Vamos abrir essa exceção. E esse é o primeiro registro de política, vamos chamar assim, feito em São Paulo. Você sabia disso? O primeiro registro de política feito em São Paulo é do padre Anchieta, um dos fundadores de São Paulo, através do convencimento do padre Manuel da Nóbrega, tolerando o primeiro paulista João Ramalho, casar com a Bartira, filha do índio Tibirissá e ter outras mulheres indígenas. Vamos lá? É que essa história é muito bonita, cara. E realmente, há um choque de culturas, velho. Há um choque de culturas. E a verdade, eu vou falar uma coisa aqui que vai doer, cara. A cultura mais forte, a cultura dominante, ela domina. Que foi o que aconteceu, cara. A cultura europeia dominou a cultura indígena. E não vem me dizer que a cultura indígena era maravilhosa, era tudo lindo. Isso não é verdade. E outra coisa, vou te falar outra coisa. Não dá pra falar que os indígenas, eles eram povos originários aqui do Brasil. Você sabia? Os povos originários... Não! Eu vou até buscar o nome aqui, ó. Vou buscar o nome. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Interno, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu vou buscar o nome, vou buscar o nome. Aqui, ó. Olha só. Os tupiniquins. Os tupiniquins. E os tamoios e os guaitacá. Aliás, que eu tô errando uma coisa. Você sabia que nome indígena, você não fala o plural? Você não fala os tupiniquins. Você fala os tupiniquim. Os tamoio. Os guaitacá. Eles não são povos originários daqui? Você sabia disso? Existia um povo mais primitivo chamado Sambaqui. Os indígenas Sambaqui, eles estavam aqui primeiro e eles foram dizimados pelos tupiniquim, pelos tamoio, pelos guaitacá. Eles foram descendo do nordeste e foram dizimando esse povo. E quando eles chegaram aqui na região aqui de São Paulo, etc., eles dizimaram completamente esses caras. Então, os tupiniquim encontrados pelos portugueses quando chegaram aqui, não são, não é o povo originário daqui. Tá vendo? Só o politicamente correto. Toma essa, então. Volta pra outra câmera ou não? Não, não, bora. Só queria que você lesse esse parágrafo aqui. Que é bem, ó. Vamos lá. Segundo os estudiosos ouvidos pela Folha, a origem não está relacionada à natureza e nem ao amor, mas a um conjunto de interesses religiosos, econômicos e políticos. Não há consciência científica sobre a monogamia, mas uma série de teses sobre seu surgimento. E não é possível pensar na consolidação dela sem considerar o que chamamos de modernidade. Um período longo, dos últimos 500 anos, marcado pelo colonialismo, pela hegemonia da cultura cristã, que tem o capitalismo como BR, é isso? Talvez como base, deve ser, sei lá, desbarbosa. Vamos lá. Isso é um julgamento superficial do que você chama de dominação. Você sabe que isso daqui é fake, né? Ele fala, segundo os estudiosos dele. Você sabe por que existe realmente a monogamia, senhor Arthur? Se eu puder fazer uma inferência científica, a mulher, no Homo sapiens, quando ela está ovulando, ela não tem nenhuma mudança fenotípica. Ela pode estar fértil ou não fértil. Sim. E como que o parceiro dela vai saber? Ele não tem como saber. Qual que é a solução para isso? Monogamia. Aí o homem está assegurado que os recursos dele, a proteção dele para aquela mulher em específico, vai gerar uma prole que é dele, estritamente dele. E não só isso, para aquela mulher também, para aquela fêmea, ela vai ter a certeza de que o homem não vai abandonar, porque o custo da prole é alto, então só vale a pena se ele tiver certeza que é dele. Você quer ver uma outra característica biológica que mostra que talvez tenha havido uma evolução para a monogamia no nosso caso? Primeiro que é o seguinte, o pênis do ser humano é muito maior do que outros primatas. Você pega, por exemplo, o gorila. Mano, o gorila pesa muito mais do que o ser humano. O pênis do gorila é isso aqui. E outra coisa, o formato da glande. O formato da glande ser tão, como é que posso dizer, saliente, pode significar, durante uma competição de fecundação, que ele forme um vácuo na vagina da fêmea e retire possíveis resquícios de esperma de outros machos que ali estão. Existem controvérsias sobre se o homem primitivo era ou não monogâmico, o caçador-coletor. Existem teses que dizem que já era monogâmico, existem teses que dizem que não. Eu acho que já era, porque em outros mamíferos, alguns desses que competem sempre pela mesma fêmea, eles têm aquele famoso espermatozoide que não serve para nada que não derrubar os outros espermatozoides de quem compete com o próprio esperma. O ser humano não tem isso aqui. Ah, eu não sabia disso. Existem, sim. Os espermatozoides são tipo guerreiros para... Para empurrar o dos outros, para tirar do caminho para o cara chegar antes. Isso existe, acho que... Nossa, eu não sabia disso, que louco. É, existe esse tipo de espermatozoides em outros mamíferos. Ah, uma boa, uma boa, cara, uma boa, uma boa... Você vê, isso aqui é complicadíssimo, cara. Não dá para você pegar e falar assim, ah, monogamia é uma coisa do branco opressor. E outra coisa, outra coisa. Tá bom, vamos falar de outra cultura, outras duas culturas que dominam o mundo. Vamos tirar a cultura cristã. Quais são as outras duas grandes culturas que dominam o mundo? Cultura hindu, certo? A religião hindu. E a religião islâmica. Ambas, pelo que eu saiba, não são monogâmicas. A mulher é feliz nessa cultura? Você acha que a mulher é amplamente livre nessas culturas? Ou a mulher é absolutamente subjugada? Diga para mim, você quer ver outro exemplo de cultura não monogâmica? Se você pegar, por exemplo, as culturas orientais. Se você pegar, por exemplo, a cultura mongol, onde um homem tinha sua esposa e tinha várias concubinas. Você acha que a mulher era reprimida ali ou não? Então não vem com essa história de, ai, nossa, a cultura monogâmica. Pelo amor de Deus, cara, que papinho ideológico ridículo. A socióloga parte do grupo Afetos, Políticas e Sexualidades Não Monogâmicas da UFJF. Nós temos uma socióloga, cara, que a gente pagou para ela se formar, que ela faz parte do grupo Afetos, Políticas e Sexualidades Não Monogâmicas. Da Universidade Federal de Juiz de Fora, observa que a monogamia é a norma e está longe de ser uma moda que passou. Claro, isso não é, de novo, cara, isso não é uma exclusividade do Brasil colonizado pelos portugueses. Não, cara, isso é grande parte do mundo ocidental é assim. A esmagadora maioria do mundo ocidental é assim. E digo mais, talvez hoje, eu não vou saber dizer, mas talvez o mundo oriental também seja na sua maioria assim. Eu não sei dizer, isso aí teria que pensar. Mas, por exemplo, sei lá, você pega a sociedade russa, as sociedades orientais, como as sociedades japonesas, são sociedades essencialmente monogâmicas. É normal para algumas das sociedades, inclusive tem um vídeo do rapaz que veio aqui, que ele pergunta para as meninas, para as japonesas, se o seu marido transar como prostituta, ele está te traindo? E a mulher? Não. Mas de qualquer forma, isso pode ser considerado uma sociedade monogâmica, porque ele só tem filho e só tem uma parceira na vida. Não sei, né? Enfim. Bom, mas só queria que você fizesse... Ou estou falando besteira, isso não é monogamia. Não, é assim, no quesito monogamia, esses caras aqui estão metendo sociologia, né? E a gente estava falando de características biológicas, a gente apresentou aí dois fatos, né? O fato da mulher não ter nenhuma... Ela não muda, ela não fica no cio, igual gato, cachorro, entendeu? Sim. E o fato de não existir o espermatozoide que compete com outro espermatozoide. Legal. Mas assim, agora mudando para a pauta social, talvez as coisas estão ficando assim mais... A pessoa está virando aquela lata dela. Você acha que está nisso, Arthur? Deixa eu ver. Você acha que está existindo aquele mundo onde você olha para a pessoa e você já sabe a resposta do que ela vai saber? Lógico. Isso sempre existiu. Na verdade é o seguinte, as pessoas tendem a se identificar com suas tribos através de signos. Esses signos, eles são... Não estou falando signos do zodíaco, né? Estou falando signos, são simbologias, são linguagens não verbais de comunicação visual que mostram que você pertence a um determinado grupo.